Muito bem gente, atividade 5.5 No veículo de comunicação encontramos a ilustração São Paulo Muito bem, São Paulo Previsão De tempo Sexta Nove do três Parcialmente Dablado 18 graus do centílogo 29 graus do centímetro Sábado Dez ou três Bancadas De chuva na tarde Dezenove graus do centígrado E vinte e oito Graus do centímetro E domingo Dublado e pancadas de chuva Muito bem Dezoito graus do centígrado Vinte e nove Daos centígrados Quais informações podem ser obtidas nessa ilustração? Então As Temperaturas E As chuvas B Qual foi o período para a sua previsão do tempo? D Nove do três De changer Dezenove graus do centímetro Dezenove graus Chegamos E Amém B Vai ser Amém B Dezenove graus do centímetro Foi de 29 graus centígrados. Aqui, 23, 29 graus centígrados. No dia 10 do 3, qual foi a temperatura mínima? C, D, 10 do 3, temperatura mínima, 19 graus centígrados. Foi de 19 graus centígrados. E, finalmente, E. Em qual desses dias estavam previstas pancadas de chuva? No sábado. Aqui, né, pancadas de chuva. E no domingo. E ele colocou a beta maiúscula. Muito bom. E agora, na atividade 2. Temos, novamente, uma ilustração. Que foi a seguinte. Aqui, tá. Sol lindo, maravilhoso. E, 30 graus. E, 15 graus. Aí, temos a cesta. Um sol com uma nuvem. E, 31 graus. E, 15 graus. Aí, temos o sábado. 29 graus. E, 18 graus. E, o domingo. 26 graus. E, 16 graus. E, 16 graus. Muito bom. Então, vamos lá. Do. Opa. Na. Quinta. Fará. Sol. Com a máxima de 30 graus. E, mínima de 15 graus. Pronto. Na. Sexta. Sexta. Estará. Dublado. Com. A. Máxima. De. Trinta e um graus. E. Mínima. De. Quinze. Graus. No sábado. No. Sábado. Fará. Para. Sol. Com. A. Máxima. De. Vinte e nove. Graus. E. A. Mínima. De. Dezoito. Graus. E. A. Mínima. De. Para. Sol. Com. A. Máxima. De. Vinte e. Seis. E a mínima de 16. Muito bom. Então, essa é a aula que eu deixo para vocês. A 5.5. Espero que tenham gostado. Deem um joinha. Se inscrevam no canal. E divulguem o vídeo. Muito obrigado. 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 Obrigado.